Aúncio está investigando, e isso é só um pouco de... Um grande grupo de jogadores que me acolheu muito bem. Estamos trabalhando para isso, treinando para que a gente possa conquistar o nosso... Não sei o que mudou, mas o nosso time criou a identidade. A gente precisava de um tempo para treinar. Nos motivou ainda mais de um correr pelo outro e ajudou a gente. Não sei o que mudou, não sei o que mudou. Estamos trabalhando para isso, treinando para que a gente possa conquistar o nosso... Um grande grupo de jogadores que me acolheu muito bem. Não sei o que mudou, mas o nosso time criou a identidade. A gente precisava de um tempo para treinar. Campeão da Copa do Mundo. Campeão da Copa do Mundo. Campeão da Copa do Mundo. Eu acho que isso nos motivou ainda mais de um correr pelo outro. Campeão da Copa do Mundo. Campeão da Copa do Mundo. São os Pan ... Nós estamos trabalhando para isso, treinando para que a gente possa... Fantástico ... Isso nos motivou ainda mais de um correr pelo outro e ajudou a gente chegar ao time. Campeão da Copa do Mundo. Estamos trabalhando para isso, treinando para que a gente possa conquistar o nosso campeão da Copa do Mundo.